Estou aqui, senhor. Como você está? Estou indo, bem obrigado por perguntar. Que hora é essa? 17h36. A data de hoje? 30 de novembro de 2016. Jarvis? Estou vindo. Conte uma piada. A loira tinha acabado de se formar em direito. Em seu consultório novo, logo na primeira semana... Conte outra. Para fazer uma média, ela pegou o telefone... Conte outra. Um bêbado entrou no ônibus, sentou ao lado de uma nocidice... Mas como tu é feio... Silêncio. Jarvis? Pode falar. Estou vindo. Que dia é hoje? Quarta-feira. A data de hoje? 30 de novembro de 2016. Obrigado. De nada. Ligue a luz do quarto. Ligando a luz do quarto principal. Desligue a luz do quarto. Desligando a luz do quarto. Ligue a luz da cozinha. Ligando a luz da cozinha. Ligue a luz do fundo. Luz do fundo ligado. Desligue a luz da cozinha. Desligando a luz da cozinha. Desligue a luz do fundo Desligando a luz do fundo Obrigado De nada Saia da frente Me desculpe